Dirijo-me novamente à comunidade da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas para esclarecer um conjunto de questões que têm ocupado a cena da faculdade nos últimos dias. Volto para chamar atenção para certos princípios fundamentais que guiam a Faculdade de Filosofia e que são princípios ligados à missão para a qual a sociedade nos designou. Essa missão, naturalmente, envolve oferecer uma formação aos estudantes da mais alta qualidade, uma formação ao mesmo tempo ampla e ligada às questões essenciais do mundo em que vivemos. O nosso mundo hoje é um mundo muito complexo, um mundo inquietante, difícil de ser apreendido facilmente. Essa função é uma função inexedível da Faculdade de Filosofia ou das humanidades em geral, essa possibilidade de refletir sobre os rumos da nossa sociedade. Daí, a nossa vocação ser uma vocação, ao mesmo tempo, ligada à formação de alto padrão, uma formação qualificada, mas que mantém uma relação crítica e, portanto, uma relação de problematização das questões do tempo. Porque essa é a nossa função pública, este é o nosso fim. Nós estamos voltados para isso. É essa a missão que a sociedade espera de nós. Claro que isso não significa, de forma nenhuma, que seja um compromisso apaziguado. Contrariamente, é parte integrante do que fazemos, é ter e desenvolver essa capacidade de pensar o mundo, de pensar as injustiças sociais, de pensar as desigualdades, de pensar os rumos do futuro, de pensar os impasses ligados à democracia e aos direitos. Tendo isso em mente, que eu quero esclarecer para vocês, que a faculdade tem três pilares fundamentais hoje, derivados desse princípio fundamental. Em primeiro lugar, para acompanhar a necessidade de inclusão social, que é uma bandeira inexedível da sociedade hoje, que hoje é uma bandeira civilizatória e que a faculdade defendeu e defende, nós estamos destinando bolsas em grande volume para o programa de leitura e escrita acadêmica. E essas bolsas são bolsas da Faculdade de Filosofia. Em segundo lugar, a Faculdade de Filosofia destinou bolsas para que os estudantes aqui já presentes e cursando a nossa graduação nas suas várias habilitações, possam acolher, possam receber os estudantes cotistas, o que se chama, convencionalmente, de estudantes provenientes da escola pública e o chamado PPI. Quer dizer, os estudantes cotistas serão recebidos por outros estudantes, também cotistas, também de origem no contingente populacional dito PPI. A terceira é designar recursos e monitorias para o programa de acolhimento. Como nós sabemos, hoje as universidades vivem uma situação muito delicada em relação, sobretudo, aos estudantes. Não apenas eles, mas especialmente eles. O número de estudantes que atentam contra a própria vida, não só na USP, no Brasil, mas no mundo, é muito grande. Nós precisamos acolher esses estudantes. Este acolhimento é parte da política de acolhimento geral que a faculdade desenvolve. Isso quer dizer que os nossos objetivos são objetivos superiores, são objetivos civilizatórios. É por essa razão que a direção reconhece dificuldades hoje existentes no tecido da convivência na faculdade de filosofia. Reconhece e quer chamar a atenção para isso. Essa instituição é uma instituição aberta ao diálogo. Sempre dialogou, continua dialogando e nos últimos tempos tem exercido essa faculdade de forma constante, por vezes exaustiva. No entanto, nós não podemos confundir o que são os sentidos fundamentais das instituições superiores de ensino públicas com as nossas vontades particulares. A faculdade de filosofia tem que preservar relações que sejam relações civilizadas, relações de diálogos. A direção repudia todas as formas de agressão a qualquer segmento da faculdade de filosofia, quer sejam professores, quer sejam funcionários, quer sejam estudantes. Todos são muito bem-vindos à nossa comunidade e todos serão muito bem acolhidos. Aqueles que não estiverem satisfeitos com esses objetivos, que creio eu são os objetivos superiores das instituições republicanas, e eu tenho chamada atenção para isso, republicanas porque são instituições voltadas aos valores coletivos e não aos valores particularistas, a faculdade também compreende, está aberta ao diálogo para explicar essas questões. Mas compreende também quando aqueles não se sentem confortáveis no nosso meio. Quem não sentir confortável no nosso meio, não há nenhum problema. A faculdade está aberta também para agasalhar essas demandas. As demandas daqueles, inclusive, que gostariam de nos deixar. Lamento muito. Nós somos uma comunidade grande, uma comunidade muito diversa, uma comunidade muito rica. A diversidade é parte dessa riqueza. A diversidade de opiniões é também parte dela. A intolerância não. A intolerância é anti-universidade. E ela é anti, sobretudo, esse princípio geral que deve guiar as humanidades. Agressões não são aceitas, sobretudo nos ambientes universitários, especialmente nos públicos, porque nós poderemos ser indagados sobre alguma falha na nossa missão. Muito obrigada. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. É assim que desejamos. E todos serão acolhidos. Mas para isso, é preciso que as pessoas se sintam também confortáveis entre nós. Obrigada pela atenção. Legenda por Sônia Ruberti